Por que sempre te quero mais? Se tenho logo que partir Por que já não sou perto mais? A dor que só me faz seguir Por que eu já não sou capaz De dar o amor que existe em mim? Por que sempre me calo mais? Na hora de me decidir Mas guardo na lembrança O meu olhar no teu Não morre a esperança Nos tristes olhos meus Por que sempre te quero mais? Se tenho logo que partir Por que já não sou perto mais? A dor que só me faz seguir Por que eu já não sou capaz De dar o amor que existe em mim? Por que sempre me calo mais? Na hora de me decidir Por que sempre me calo mais? Por que sempre me calo mais? Por que sempre me calo mais? Sempre me calo mais na hora de me decidir, mas guardo na lembrança o meu olhar no teu. Não corre a esperança nos tristes olhos meus, porque sempre te quero mais. Se tem algo que partir, porque já não suporto mais a dor que só me faz seguir, porque eu já não sou capaz de dar o amor que existe em mim. Porque sempre me calo mais na hora de me decidir. Porque sempre me calo mais na hora de me decidir. E aí E aí E aí E aí